A piscicultura é uma excelente opção de diversificação de atividade e renda para os produtores rurais, com grande potencial de rentabilidade. Para difundir a atividade entre os produtores, a equipe de fomento à piscicultura da Cocari realiza uma tarde de campo, na propriedade do cooperado Hélio Salomão, em Bela Vista do Paraíso. O objetivo do encontro é esclarecer aos participantes como funciona o projeto de integração à piscicultura e as etapas para a criação de tilápias. A piscicultura Cocari fornece para o produtor, na forma de integração, o juvenil, nós fornecemos a fase jovem da tilápia, ração para todo o lote, assistência técnica especializada. Então nós temos técnicos de campo que visitam os produtores a cada 10, 15 dias, dando todo o apoio para o produtor, mesmo aquele que nunca trabalhou com piscicultura. Nós damos esse suporte para o produtor iniciar na atividade e colher os melhores resultados. Nós fornecemos também o serviço de despesca, então o produtor não precisa se preocupar em retirar esse peixe do tanque para fazer a despesca e enviar para o batedouro. Além da garantia de compra desse peixe e comercialização. O produtor anfitrião Hélio Salomão falou como isso tudo funciona na prática. Olha, a integração hoje é para uma produção considerada de média grande, que é acima de 100 toneladas, é super interessante por causa do custo que se tem hoje para se produzir 100 toneladas de peixe. Sistema de integração, você recebe o peixe, você tem assistência técnica, produzir o peixe não é o mais difícil, o problema é você escoar o peixe. E essa integração tem essa vantagem. Quando finaliza o processo de engorda, o cooperado não precisa, de forma particular, buscar o comércio desse peixe. A Cocari tem hoje uma unidade de beneficiamento de pescados, que faz o beneficiamento dessas tilápias engordadas, gerando-se o filé de tilápia e garantindo ao cooperado o recebimento ao final do lote de engorda. Uma grande parte do custo do peixe, hoje da produção de peixe, em torno de 70%, 75% da produção do peixe é a ração. E na parte de integração você não tem essa despesa, você não se preocupa com a ração. A ração chega e você só vai tratar do peixe. Eu acho que vale a pena participar, vale a pena conhecer, vale a pena observar os resultados que a gente consegue fazer, o que a gente consegue ter, principalmente na garantia da compra do peixe, na ração que a gente consegue ter. Legenda Adriana Zanotto